Serão 43 mil metros quadrados de construção num terreno de 90 mil metros quadrados. Nesta estrutura vão ser abrigadas entre 110 e 115 empresas na metade de 2021, quando o espaço será inaugurado. Os detalhes da construção foram apresentados durante um café da manhã para investidores, imprensa e convidados. O empreendimento vai gerar novos empregos, assim como criou postos de trabalho durante a construção. Nós temos hoje, durante todo o projeto entre construção e prestadores de serviço para a parte de instalações, nós movimentamos aqui cerca de 400, 500 empregos diretos. E após a inauguração, nós estimamos que quando o shopping estiver no seu plano de voo normal, digamos assim, nós estimamos cerca de 800 a 900 empregos diretos. Além de lojas locais e marcas nacionais, o shopping segue um conceito moderno com espaços também de prestação de serviços. Hoje um shopping não é mais apenas varejo, vendas. Hoje ele tem toda uma prestação de serviço, onde você inclui lavanderias, centros médicos, centros de laboratórios. Então nós estamos trabalhando para também contemplar esses serviços dentro do nosso empreendimento. Para Maurício, que já tem experiência em outros empreendimentos semelhantes, Pato Branco e região apresentam um grande potencial de consumo. Me surpreende muito duas coisas. O potencial de consumo, não só da cidade, mas da região. E a distribuição de renda, que Pato Branco tem uma distribuição de renda muito homogênea. E isso é muito importante. Então nós temos hoje um empreendimento que será democrático, que nós costumamos dizer. Ele terá um mix para atingir todas as classes sociais e as cidades da região também. Então nós queremos um empreendimento regional.